Concurso público? Se você está se preparando para concursos públicos, você já deve estar sabendo que estamos vivendo o melhor momento de toda a história do Brasil para você começar a se preparar para um concurso público e ser aprovado com apenas alguns meses de estudo. No máximo, no máximo, um ano de dedicação. Se você não sabe a razão dessa oportunidade recente, que vai deixar o mundo dos concursos em total ebulição, você precisa ver esse vídeo até o fim. Aqui eu vou te explicar por que esse é o momento mais fácil para você ser aprovado em toda a história do Brasil. Se você fizer as coisas que eu vou te ensinar por aqui, você será capaz de ser aprovado com menos de um ano de estudos. E eu sei que isso é possível porque eu mesmo, com quase 40 anos de idade, casado, com filhos, trabalhando, eu passei em quatro concursos públicos, sendo três deles federais, com apenas sete meses de estudos. Então, presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, tá bom? Olha só, você nunca mais terá uma oportunidade tão grande como essa para ser aprovado no concurso que vai arrumar a sua vida. Esta é uma fase única de toda a história do Brasil e que nunca mais vai se repetir. Este é um período histórico que não vai acontecer novamente, nunca mais, enquanto nós estivermos vivos. É aquela situação do cavalo selado que não passa duas vezes. Mas que história que é essa, professor Rubens? O que aconteceu? Então eu vou te explicar agora, tá? De 2019 pra cá, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente por causa da última reforma previdenciária. Talvez mais de um milhão de servidores públicos tenham se aposentado nos últimos três anos. E isso vai gerar uma quantidade enorme de oportunidades para você ser aprovado com menos de um ano. Eu sou o professor Rubens Sampaio, do método Como Estudar, e já avaliei mais de 6 mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, o famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação, ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro, e sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Tá bom? Então, olha só, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida. Sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que pra prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de Direito concluído. Você precisa ser bacharel em Direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para Técnico Judiciário, que mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, Youtube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Tá bom? Para ser aprovado no concurso público em menos de um ano, você precisa ouvir o alerta importante que eu tenho para te dar. Olha só, presta atenção. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem estudar, sem se preparar, isso é pura lorota, mentira das mais grosseiras que existem. Agora, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida em menos de um ano para o concurso dos seus sonhos. A grande virada de chave, a grande sacada é a seguinte. De um lado, você precisa perceber que existe um jeito certo de estudar. E por outro lado, existe um monte de jeito errado de estudar porque cada um erra ou estuda errado do seu jeito errado. Tá bom? Mas estudar do jeito certo é mais simples, mais efetivo, te ajuda a economizar tempo, te ajuda a economizar dinheiro, energia, e te traz a satisfação da aprovação muito mais rapidamente. E o jeito certo de estudar é o mesmo jeito certo de estudar para todo mundo. Por quê? Quem aprende é o cérebro. E se o seu cérebro é um órgão saudável, ele vai aprender do único jeito que ele foi preparado para aprender ao longo de 7 milhões de anos. E não sou eu nem você que vamos mudar o jeito do cérebro funcionar. Então, nós só precisamos entender como ele funciona, quais são os comportamentos que favorecem a aprendizagem, e realizar estes comportamentos. E você vai aprender comigo tudo o que você precisa fazer para melhorar a sua aprendizagem. E eu sei como te ajudar. Ah, outro alerta importante. Está virando moda falar por aí que cada um aprende de um único jeito. Isso é pura bobagem. O meu aparelho digestivo funciona igual o seu. O meu coração, desde que ele esteja saudável, também funciona igualzinho aos corações de todas as outras pessoas. Eu tenho os mesmos ossos que todas as outras 7 bilhões de pessoas do planeta Terra também tem. Então, de onde tiraram que o meu cérebro é único e aprende de um jeito diferente do cérebro de todas as outras pessoas? Isso é um neuromito, dos mais fortes que temos por aí. A evolução não trabalhou milhões de anos para alguém chegar e falar que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Se isso fosse verdade, cada criança precisaria de uma escola personalizada. Enfim, eu não vou me estender muito sobre esse assunto que eu já aprofundei em outros vídeos sobre as leis universais da aprendizagem humana no meu curso de neuropsicologia da memória que estão lá no YouTube por mais algum tempo. O importante é você saber que os nossos cérebros aprendem da mesma forma, porque eles têm a mesma estrutura. E a aprendizagem é uma espécie de instinto do cérebro humano. A condição normal do cérebro normal é aprender o tempo todo sem medo de errar. Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora mais do que nunca é a hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994. Outro boom em 2004. Outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear. Uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde e outros auxílios mais que variam em conformidade com o seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual, nas secretarias das fazendas estaduais, esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. Ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU. E a aprendizagem do exercício da outra profissão aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num desses concursos de maior prestígio dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico, avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. E continuar aqui neste vídeo, porque ainda não acabou. Tchau! 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 Tchau!